E o assunto é milho. Você tem acompanhado os dados divulgados no final do ano passado pela Fiesp, relatório Outlook 2027, das principais commodities brasileiras. Já falamos de vários assuntos, já enfatizamos pecuária de corte, avicultura. E hoje o assunto vai ser o milho. Como será desenhado este cenário para o milho aqui no Brasil até 2027? É o que você vai descobrir agora no Bom Dia Entrevista. E para comentar os resultados e trazer mais informações para você que trabalha com agricultura, João Pedro Coutidias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. Bom dia, João. Bem-vindo. Bom dia, bom dia, Ana. Obrigado. Vamos falar do milho. Então, para começar, vamos situar então como é que foi o ano passado. Mas já pegamos ali um gancho em 2016, que foi um ano bastante conturbado na oferta de milho aqui no Brasil. E a gente destringe então em 2017. Em 2016 foi uma exportação muito grande no primeiro trimestre. Você teve uma quebra na SAF, na primeira SAF. A SAF, a segunda SAF também foi prejudicada por questão de clima. Nós plantamos milho em janeiro, fevereiro. O Centro-Oeste sofreu seca, calor, etc. Então, foi um ano de estoques reduzidos e um estoque de passagem baixo. O preço oscilou muito durante o ano. Você teve momentos que o milho chegou a valer R$ 55, R$ 58 a saca. E como o milho é importante na produção de carnes brancas, frango, suíno, peixe, etc., você teve um impacto grande nesses setores. Você teve prejuízo na criação de suíno, teve prejuízo na criação de francos. Confinamento. Confinamento diminuiu em função dos custos do milho. O milho é um fator importante, a principal fonte de energia nas rações é o milho. Já em 2017, a primeira SAF é cheia, mais de 30 milhões de toneladas. O clima correu bem. O produtor estava estimulado por preços altos do milho na SAF em 2016. usou tecnologia, a segunda SAF foi excepcional, nós falamos em 67 milhões de toneladas, duas vezes a SAF, a primeira SAF, uma oferta abundante de milho. O preço no mercado internacional também caiu, o mercado veio para R$ 3,80, R$ 3,70 por bucho. Isso dá alguma coisa por volta de R$ 10 no porto. O que aconteceu? Você teve uma queda significativa nos preços, até demais. Isso que é o problema. Você teve no Mato Grosso, milho sendo vendido a R$ 13,00. R$ 13,00 não paga a conta. Ou seja, mesmo que ele colhe 100, 100 e poucos sacos, que é a média na segunda SAF lá, você tira R$ 1.300, R$ 1.400, com um custo de produção sempre superior a R$ 1.800. Hoje, a semente de milho é um fator que pesa e pesa muito. Você paga por um saquinho de 20 quilos para plantar um hectare, você paga R$ 300, R$ 450, R$ 500, R$ 600 por um saco. Então, quando o preço do milho caiu muito, você teve uma oferta. E 2017 fechou, ontem foram publicados os dados oficiais, nós estamos fechando com uma exportação próxima a R$ 29,5 milhões de toneladas. Mais o consumo nosso, R$ 58 milhões, o estoque de passagem vai ser um estoque na faixa de R$ 16 milhões de toneladas. Como o senhor avalia esse resultado divulgado agora? Você tem uma certa preocupação com a primeira safra, você teve uma diminuição da área plantada, especialmente nos estados do sul, trocaram por soja, por causa do preço. Você teve um clima um pouquinho meio complicado, especialmente no Rio Grande do Sul, nos últimos dias, nas últimas semanas de dezembro, calor e pouca chuva, isso pode ter impactado. Os números que a Colab fala, uma produção de R$ 30 milhões em 2017, viria uma produção na primeira safra para R$ 25 milhões de toneladas, ou seja, uma redução de R$ 5 milhões de toneladas na primeira safra. A segunda safra, começou um pouquinho mais, o plantio da soja atrasou, Mato Grosso atrasou, a soja está correndo muito bem, obrigado, você tem uma expectativa muito boa de colheita, porém, vai atrasar um pouquinho o plantio do milho segunda safra, apesar de que a grande maioria ainda será plantada durante o mês de fevereiro. Vamos ver como é que se comporta o clima, se essa lanina se confirma, como é que fica uma chuva no centro-oeste, especialmente do Paraná para cima, e se não há nenhum risco de jada precoce no Paraná, já que é um estado que, junto com o Mato Grosso, são os maiores produtores de milho segunda safra. Agora sim, preparado para observar como deve ser o cenário para os próximos 10 anos, vamos dar uma olhadinha na tela, primeira tela na tela do seu televisor, para que a gente possa já comentar esse resultado. O que o senhor pode salientar daí? O Brasil precisa aumentar a produtividade do milho, nós estamos com 5.600 kg por hectare, é muito baixa, a produtividade é de menos de 90 sacos praticamente, 92 sacos por hectare, 94 sacos por hectare. A previsão que vai para 6.1, nós temos um material genético para produzir 300 sacos com irrigação. Você tem, o que que acontece? A área plantada vai se concentrar na segunda safra, a área plantada na primeira safra tende a diminuir, você tem um potencial projetando isso aí, você tem o consumo do Brasil aumentando e as exportações aumentando, você tem condições de chegar a 117, 118 milhões de toneladas. É um volume expressivo, lembrando que 20 anos atrás o Brasil era importador de milho, o Brasil importava milho, importação líquida de milho. O Brasil vinha muito milho do Paraguai, da Argentina para complementar o consumo brasileiro. Depois da virada cambial de 99, o Brasil começou a ampliar a produção de milho. E com os últimos 10 anos, com a revolução que deu do plantio direto, com materiais de soja mais precoce, com o colheta de soja simultaneamente plantado, plantando-se o milho e nas áreas que eram o restêvão de soja, hoje o Brasil está falando em 100 milhões, próximo a 100 milhões de toneladas. O ano passado foi em 97. E isso mostra o produtor. A hora que ele tem respaldo, a hora que ele tem respaldo, que tem rentabilidade, ele investe e consegue. Você hoje, o nosso milho, segundo a safra, é um milho de qualidade excepcional, ou seja, você colhe ele normalmente com umidade de 14%, 15%. O que falta para o milho é armazém. Você tem uma dificuldade muito grande, você comentava há poucos minutos atrás, antes da entrevista. Mato Grosso, você sempre tem armazenagem de milho a céu aberto. Esse ano você teve muito milho em Silubec. Você viu só os chichões brancos aí esparramados pelo Brasil inteiro por falta de armazém. A exportação, por incrível que nós chegamos a 30 milhões de toneladas, por um produto que vale 150 a 160 dólares no porto, free on board, em cima do navio. O que acontece? Você tem um frete caro, porque nós dependemos de caminhão, e esse frete come... A logística brasileira é terrível. E só vão repetir uma vez, duas, vão repetir vários anos, porque infelizmente... Em todo o Brasil. Nós temos que mudar o perfil, nós temos que abusar os transportes mais eficientes. E mais eficiente o que é? A ferrovia, onde for possível. E também a hidrovia. Hidrovia, claro. Hidrovia também, onde for possível. E complementar com o caminhão, lógico, o trecho curto, o caminhão é imbatível e precisa dele. Agora, não podemos pegar, produzir milho lá em Sorriso, fazer 2.200 quilômetros e levar até Santos. Aí custa 320 reais por tonelada. Isso representa 20 reais por saco. Um produto que vale 32 do porto, se pagar 18, 20 reais de frete, não sobra nada para ninguém. Exato. Só para complementar, vamos dar uma olhadinha na tela milho 1, que também complementa as informações referentes à produção, área e também em relação ao cultivo. Se tiver no jeito, já pode colocar, meu diretor, para que a gente só possa complementar essa primeira tela. Não é essa, é uma outra que aparece também mais números, é a tela milho 1. Se você tiver no jeito, a gente já coloca, senão a gente parte para o próximo, que a gente vai ver também o cenário agora em relação à perspectiva área plantada de produção e produtividade. Exatamente essa aí. Vamos comentar? Vamos lá. A produção, você trabalha sempre com o aumento de área plantada. Área plantada, seja que tem no Brasil uma reserva... Mas 10%, 20% da produção, área plantada 10% e produtividade 10%. É, porque você vai dobrar, está ok, você vai aumentar menos, 10%, vai aumentar muito a produção em cima de produtividade. O que precisa ser feito no Brasil é um estímulo ao uso da irrigação no milho. Se você usar irrigação no centro-oeste, na época de seca, com essa insolação que nós temos, com essa alternância de temperatura noturna e diurna, e você tem que potenciar, e com o material genético que nós temos e com a correção do solo que foi feita para a soja, você tem condição de trabalhar com 300 sacos por hectare, não 100 sacos, três vezes mais. Não 6 mil quilos, 18 mil quilos. Era importante que o produto tivesse um plantio, pelo menos um milhão de hectares irrigado. Para quê? Para você ter uma garantia, uma segurança de ter oferta de milho num ano em que houvesse algum problema mais sério de clima. Isso, infelizmente, é um risco que nós vamos ter ocorrendo. Tem alinha, tem laninha, né? Não, e você tem mudança climática, você tem... Hoje, os fenômenos climáticos estão amplificados, você tem secas mais intensas e chuvas mais intensas. Calor mais... Ontem, nos Estados Unidos, falava-se em menos 35 graus, menos... 100 anos não tinha um tempo assim. E também, no Brasil, você teve um ano de 2017, um ano mais quente que teve na história brasileira. Então, essa mudança climática depende... A irrigação seria uma maneira de você ter uma certa garantia de ter produto para atender o mercado. Isso mesmo. Vamos dar uma observada também agora em relação à participação por regiões que também estão elencadas nesse relatório Outlook 2027. Vamos colocar, diretor, para que a gente possa observar e tirar, então, mais informações para que todos os produtores dessas regiões, eles possam observar. É um que tem um mapa brasileiro. Mas esse é o último, esse é o último. É um que fala da participação por regiões, tem um mapa desenhado para que a gente possa mostrar agora sim. Vamos lá. Você tem o sul do Brasil, uma participação de 24%, você tem o sudeste 12%, nordeste, infelizmente, o clima está sendo uma madrasta para eles. E você vê o centro-oeste com mais da metade da produção brasileira de milho. O que isso vai fazer? Isso, você tem que hoje, tem que melhorar a logística para levar esse milho, para atender o consumo que tem nos três estados do sul, para na Santa Catarina e Rio Grande do Sul, especialmente na Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para poder manter a avicultura e a suinicultura. E você vê o centro-oeste também vai migrar parte da produção de frangos, parte da produção de suíno para o centro-oeste em função da abundância e do custo do milho. No Mato Grosso, você tem uma variável nova, é o começo do uso do milho para a produção de etanol. Com isso, você produz o etanol e você produz o DDG, destilado de dried grain, que é um farelo do milho, que é um produto excepcional para bovinos. Em Mato Grosso, o maior produtor de gado do Brasil. Então, você vai ter hoje o milho usando, com essas características, que o centro-oeste tende a crescer o consumo em função disso aí. O ser humano brasileiro não come milho, ele bebe milho. Cerveja nossa é tudo feito com milho, praticamente. Tudo de milho. É, 5 milhões de toneladas de milho que nós consumimos para o uso humano, grande parte é para cerveja. E agora, cervejas artesanais super na moda também. É, está na moda também. Então, o que acontece? Você tem o milho hoje, então, as exportações, fala-se em 75%. Por que isso? Porque você tem uma China que está com a área ocupada, a China é o segundo maior produtor de milho, só abaixo dos Estados Unidos. Eles não têm como expandir muito a área deles lá em função da questão de disputa por terra e por água. Então, o Brasil, a hora que a China entrar comprando no mercado, ela vai ser um grande player. Vai, por causa de soja, ela compra 75% da soja brasileira. Então, vai acontecer mesmo com milho. Nós vamos precisar, e os demais países da Ásia também não têm estrutura para produzir milho. Então, o Brasil tende a ser um grande player, um grande fornecedor de milho para isso aí. Mas também observando esse mapa da participação por região, região norte chama muita atenção, crescimento então previsto de 71%, por quê? Por causa do Pará, né? O Pará e Rondônia são dois estados. O Pará tem um estado potencial. Muito pouco. Lá em cima, muito pouco. Lá você tem problema, a região norte, a grande questão é a ocupação do solo. Você pega o Pará, que tem áreas excepcionais, especialmente no sul do Pará, na região de Conceição do Araguai, Santana do Araguai, aquela região ali para baixo. Mas, porém, você tem uma questão do uso da terra complicadíssima. Você tem quilombola, assentamento, parques naturais, etc. E você, a infraestrutura é ruim, tem que desviar dos parques, é complicado, não é pena. O Pará teria um potencial fantástico para produzir, não só para atender o consumo do Pará, como também para exportação e, principalmente, atender o Nordeste, que, infelizmente, pelas questões de clima, água, ele depende de trazer milho de fora e chega a um preço muito caro. Muitas vezes, no Nordeste, é mais barato eles pegarem milho dos Estados Unidos, ou da Argentina, do Félico Sul, sem tributação, do que comprar milho do Mato Grosso, já que o custo do frete torna-se proibitivo. Só para a gente poder encerrar, que o nosso tempo já acabou, a gente vai estourar. Você falou sobre consumo e sobre exportação. Vamos dar uma olhadinha só em uma tela de exportação, consumo e exportação, para que a gente possa também só visualizar o que o mercado... 30 milhões, nós passaríamos a exportar alguma coisa por volta de 55, 60, 55 milhões. Acho possível. Possível, Léo. O brasileiro é importador de milho, se você voltar de 15 anos atrás. Para os próximos 10 anos, você tem condições, você incorpora 2, 3% a mais da área de soja no Brasil. 35 milhões de hectares de soja. Grande parte disso vai virar a segunda safra de milho. E se você botar irrigação, aí você tem um aumento fantástico na produtividade. Tá certo. E exportação líquida, só para a gente arrematar? Hoje nós estamos falando em 30 milhões, aumentar 75%, você teria um aumento de 2 terços a mais, alguma coisa por volta de 55 milhões de toneladas. Nós ficaremos hoje no mesmo patamar que o que exporta atualmente os Estados Unidos, o que exporta nessa faixa aí. Qual a condição importante? O Brasil tem um milho de melhor qualidade. Quando você vê o maior importador, o maior importador de milho do Brasil é o Japão. O Japão é um país que prima pela qualidade. Eles importaram 100% dos Estados Unidos. Hoje eles estão comprando quase a metade do Brasil. Por quê? Porque o milho é qualidade excepcional. A excelência do produtor brasileiro é inigualável. Tem que compensar a incompetência do governo. Exatamente. Competência do governo e competência do produtor. É, isso. Exatamente. Olha, informações importantes aí para o seu planejamento estratégico a longo prazo. Relatório Outlook 2027 para o cenário do milho. Muito obrigado, João Pedro Couto Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. Bom trabalho para todos vocês. E a gente vai ficar agora em companhia da Miriam Valadares. Ela vai trazer uma mensagem de começo de ano para você, de todo o Brasil que está aqui acompanhando, para você e para a sua família. Feliz 2018. Volto daqui a pouquinho depois do intervalo comercial. Olá, quero desejar a você um ano novo repleto de realizações. Muita paz, saúde e prosperidade. Feliz 2018.